E aí Oh Oh O que chega é o Uuuu O que que é isso E aí E aí E aí Não, 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 não O que é isso? Vamos lá, vamos lá Oh, eu vou lá Eu vou lá Não, não vou lá Não, não vou lá Não, não vou lá Não, não vou lá Tem um pouco Tainha, não vou lá Tainha, tainha antes tem que Percy sei w wanta Porém você não me Abouta Tem que jogar isso não? Eu não tenho que jogar isso Tem que jogar isso? Estou na secada Alô, Alô, Alô. E aí E aí E aí Lola, ela vai para as pessoas. A gente faz uma peça em casa. Tchuei, pessoal. Hoje ela está aniversário. Tchuei aniversário. Tchuei aniversário. Tchuei aniversário. Tchuei. Tchuei aniversário. Tchuei aniversário. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí O que é isso? Beleza? 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 Vamos lá, Flop! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que sorra! Vamos lá! Está todoم lá! Beleza? Estira luví kätil! Vou coxar até! Vamos lá! Vamos lá! Vai, 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 vai pé, com, com, bem, bem, bem. Ua, não vai, cor. Ah, não vai, cor. E aí E aí E aí E aí Quer jogar meu aqui? Ah? Comun Deu mal aqui Oh do... Ah! Oh, derog! Não, está tudo Ok Uh! Ah! Não tem um outro aí! Dó! Eu queimando você olha aqui Ah! Ah! Olha uma celucação! Um, um! Ah! Ah! Cacesse me ver graças! E é... Não... Quebraра do quebra! oi 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 o Tchau, tchau.